Boa noite pessoal, Luiz Tamiocio falando do ELT Motovlog. Vendo o pedido de alguns colegas do nosso grupo do WhatsApp e algumas conversas também privadas, o pessoal está nos pedindo alguns detalhes, algumas perguntas e dúvidas referentes à configuração, principalmente configurações do canal do YouTube, quanto ao comportamento, por exemplo, de manter a lista aberta. Eu, com alguma frequência, costumo aconselhar a todo mundo que mantenha a lista aberta para que todo mundo veja que canais você assinou e tenha uma maior confiança para assinar o seu canal. Isso é muito bem visto, inclusive muita gente não retribui a sua assinatura do canal, não assinou o seu canal porque você tem a lista fechada. Então pessoal, olhando aqui na tela, eu estou aqui no meu canal, LTMotovlog, então o que que a gente tem que fazer aqui? Vamos tentar ser objetivo. Primeiro, quando a questão da lista fechada. Então, se eu olharmos aqui, no meu caso, em canais, dá para ver que eu tenho alguns canais parceiros, que eu ativei esse recurso, tá? As inscrições mais recentes e, vindo aqui, eu tenho, está aberto, eu posso ver quais são as inscrições com detalhe, com uma quantidade de inscritos, ou seja, está tudo muito claro quem que eu assinei, né? Tudo muito tranquilo, é assim que é o correto que apareça para ficar, vamos dizer, um canal legal, um canal aberto. Então, como é que eu faço isso? Por padrão, o YouTube não configura dessa forma o seu canal, você tem que fazer uma mudança simples, que é o seguinte, então, continuo aqui no meu canal, eu só cliquei aqui, eu vou entrar em personalizar o canal, ok? Entrando em personalizar o canal, vamos subir aqui, eu tenho a engrenagem aqui, que são as configurações, então, vamos clicar na engrenagem, olha aqui, pessoal, muito simples, ó, quando está tudo em cinza, está desabilitado. Então, o que que eu tenho configurado por padrão no meu canal? Manter privadas todas as vidas marcadas como gostei? Não. Não, eu quero que vejam, quando eu gostei, não tem problema nenhum. Muita gente se interessa de olhar o que que o dono do canal está curtindo. Aqui está o objeto da dúvida primeira. Manter todas as minhas inscrições privadas? Não, está desabilitado. Se eu quisesse manter, para concordar, eu deixaria habilitado. No caso de você, se não está mostrando a lista de canais, vai estar assim, como deve ficar, desabilitado. Totalmente em cinza, é um padrão usado em TI, com tecnologia, que o cinza é sendo desabilitado. Então, manter privadas todas as minhas playlists salvas? Não, eu deixo pública também. Lembrando que, pessoal, que o YouTube eventualmente tem mais de uma maneira de fazer a mesma coisa ou de refinar configurações. Por exemplo, quando eu crio uma playlist, eu posso dizer se ela é pública ou privada. Então, nesse caso, as privadas não vão aparecer, as públicas vão. Deixando isso aqui habilitado, todas as playlists serão consideradas privadas, seja as que você marcou pública ou marcou privada. Então, isso aqui não tem problema nenhum, não tem nada a esconder. Olhando aqui embaixo, ele tem acesso a mais opções na configuração da conta. Vamos olhar o que tem aqui? Vamos lá, então. Aqui, aqueles três itens que a gente deixou desabilitado, tanto é que estão marcados, né? Aqui, feed de atividades. O que é isso, pessoal? Quando você configura o seu canal do YouTube, é possível criar sessões, parágrafos, vamos chamar de sessões, que fica melhor, onde você pode botar seu último vídeo, vídeos mais vistos, favoritos, enfim, a personalização do seu canal. E aqui, se você botar aquelas sub-seções, você pode botar aqui, marcado para playlist pública, os vídeos que você marcou como gostou, salvando um playlist. Isso vai aparecer para quem visitar o seu canal, se aquela sessão estiver habilitada. Feito isso, vamos dar uma olhada em outras coisas aqui? Vamos lá, então. Eu vou voltar aqui. Vou chamar o meu canal de novo. Ok, pessoal? No meu canal, eu vou entrar agora em... Pausa. Vou entrar em estúdio de criação. Cliquei em estúdio de criação para olhar outras configurações. Que outras configurações tem de interessante dentro de estúdio de criação? Por exemplo, aqui tem meus vídeos, playlists, avisos de artes autorais. Entrando aqui em comunidade. Vamos ver o que tem aqui. Então, os comentários. Eu gosto muito de olhar e responder comentários por aqui. Inclusive, uma dica, pessoal. Vocês podem botar, como eu tenho aqui, uma tecla de atalho. Um atalho, na verdade. Um favorito. Exatamente. Favorito. Esqueçam a tecla de atalho. Favorito. Que é essa URL aqui. Aqui, você vai ter essa tela. Eu vou chavar aqui como eu estou tendo. Aqui. Aqui. Ó. Então, eu tenho aqui comentários publicados. Os retidos para análise. E prováveis expanses ficam aqui. Então, eu rapidamente, né, posso vir aqui, comentar, apagar. Numa única tela. Essa dica é bem legal para analisar comentários. Ok? Voltando aqui dentro da sessão comunidade. Vamos olhar outras coisas. O que tem mensagens que podem nos interessar? Aqui, pessoal, tem outras coisas. Mensagens enviadas, spams, filtradas, aprovadas. Por que isso? Guardem essas caixinhas aqui. Nós vamos mostrar quando que isso vai ser usado a seguir. Inscritos, eu vejo quem está inscrito no meu canal. Com um detalhe muito importante. Você vê quem está inscrito no seu canal, que está com a lista aberta. De novo, a aberta. Olha aqui, ó. Apenas inscritos que compartilham suas inscrições publicamente são exibidas. Ou seja, não está todo mundo aqui. Os que têm lista fechada não aparecem aqui. Isso, pessoal, não quer dizer que eles não estão inscritos no seu canal. Se eles estiverem com a lista fechada, ou seja, privada, não vão aparecer aqui. Então, muito cuidado com esse tipo de coisa. Olhando aqui, configurações da comunidade. Algo que nos interessa aqui, eu posso botar o moderador. Usuários aprovados, se eu tiver bloqueado o envio de mensagens automáticas. Palavras bloqueadas. Links bloqueados. Olha que interessante, pessoal. Aqui também um outro ponto bem importante. Vamos ver aqui. Configurações padrão. Lembrando que eu estou em comunidade. Configurações da comunidade. Configurações padrão. Olha aqui, ó. Comentários sobre seus novos vídeos. Você nunca teve o desejo, de repente, de dar uma parada, porque estava com alguma confusão, alguma coisa? Isso pode acontecer. Eu posso desativar os comentários. Ninguém comenta mais. Eu posso dizer que todos os comentários serão analisados. Nesse caso, lembra que eu falei daquelas caixinhas de aprovação? Você terá que aprovar ou reprovar cada comentário. Mais ou menos como faz com os retidos com spam. Reter para revisão comentários possivelmente impróprios. Apenas comentários em inglês. Aqui, o YouTube tem uma blacklist de palavras. Palavras impróprias. Em que ele... Em mensagens em inglês. Beta provavelmente vai ter em português, mas no futuro. Pelo conteúdo da mensagem, ele reconhece que vem de um boot. Ou seja, um robô automatizado que publica comentários de uma forma aí... Alguém conseguir entrar em muitos canais rapidamente e fazer uma propaganda. Uma espécie de spam também. Então, por aqui, você tem o controle. No meu caso, permitir todos os comentários. Isso sobre um vídeo novo e também a mesma coisa, comentários no seu canal. Então, tem a nível de vídeo e tem a nível de canal a mesma coisa. Todos os comentários, reter, todos serão analisados e serão desativados. E essa parte, então, é bem interessante. Então, aqui, vamos ver. A gente já olhou a comunidade. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Olhando em canais. Status de recursos. Isso aqui é muito bom. Dá uma olhada no meu caso. Olha aqui. Você não tem aviso de direito autoral. Você não tem aviso de diretriz da comunidade. E aqui, todos os recursos que eu tenho. Pelo meu status atual. Vão aparecer aqui. Ativados. Geração de receita. Padrões de envio. Aqui também bacana, pessoal. Ao invés de ficar repetindo toda hora, escrevendo em cada novo vídeo que você publica, você já faz uma pré-configuração. E aí, no momento que você vai fazer um upload, uma carga do seu vídeo para a nuvem do YouTube, já aparecem algumas coisas como que é um vídeo público, que eu vou tratar de pessoas e blogs. E olha aqui que interessante. Aqui eu já deixei um espaço para a descrição do vídeo. Essa descrição me traz por padrão. Nada me impede de vir aqui e editar ela. E eu já tenho por padrão a divulgação do nosso novo grupo do WhatsApp Amigos Motovloggers. Salve! Está aqui o link. Também o Facebook do Amigos Motovloggers. Está aqui o link. Eu já deixo também aqui uma forma de me localizar. Isso aparece em todos os vídeos. Os equipamentos que eu uso aqui, padrão. E aqui embaixo, um lugar que eu deixo para colocar a data. E as tags, ou seja, palavras-chave. Ou seja, aqui a descrição já aparece por padrão. Cada novo vídeo que eu fizer um upload vai aparecer. Tags. Então, olha aqui, eu já tenho LT Motovlog, Lux, Meu Nome, Serra Gaúcha, Farropilha, LT, Rio Grande do Sul. Você pode botar várias tags. Por padrão, eu tenho permitir comentários de todos. Também eu já deixo pré-configurado, porque eu tenho uma configuração em geral. Mas eu posso, eventualmente, para um vídeo em especial, mudar a configuração. Como também no vídeo, vocês vão ver antes de publicar, que tem outras abas. Que você pode ativar ou desativar a monetização. Esse tipo de coisa. Ok? Conteúdo em destaque e tal. Eu creio que de importante, né? Para o momento, era isso que a gente tinha para mostrar para vocês. Vou sair sem salvar. Ele está me avisando aqui. Né? Vou voltar para o meu canal principal. Meu canal. Então, pessoal, para encerrar, espero que tenham gostado desse tutorial, com coisas relevantes que a gente tem para falar. Eu já publiquei um ou outro, vocês podem achar no meu canal, de como colocar esses canais parceiros, que estão aqui e aparecem aleatoriamente. É bem bacana você divulgar os seus canais parceiros. É bem legal. Então, eu já tenho um outro vídeo falando disso. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Luís Caminhosso. Esse foi o tutorial sobre abrir os canais, as suas assinaturas para todos. E outras configurações também de comentários, deixar aberto, privado, aprovações de mensagens e tudo mais. Feito isso, valeu. Um abraço. Fui. Fui. Tchau, tchau.